A gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui sem muitas delongas, porque não dá, velho. A gente tá aqui. Toda vez que eu venho gravar, eu filmo e vou mandar salve pra vocês, eu sempre me animo. E agora o primeiro cara que eu já vou mandar é o Roberto Firmino. Satisfação, meu mano. Tem que estar sempre ligeiro pra mandar salve pra você. Não posso consumir nada que seja ilícito. Por isso que depois dele, o salve vai direto pro Matheus Vinícius. Então muito obrigado, velho. Você tá vendo como é que funciona a fita? A gente pega aqui e não precisa nem do papel. Depois dele, o salve que eu vou finalizar é logo pro Samuel. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até a próxima e é nóis. Aí parceiro, entendi o bagulho, mano, porque agora eu vou falar. Se esses caras não gostam, eu vou rimar pra eles e, mano, eu vou contagiar. Você vai contagiar, mas você sabe que você é anandelão. Como você vai rimar pra eles? Eu sou preto, não sei o que rola, no camburão. Sinceramente eu vou te dizer, se eles me pediram pra fazer um pistola, eu falo, vai trabalhar, vai se fuder. Só que agora, mano, é batalha de frio. Você falou que eu sou preto, eu sou branco, mas só que aqui é MC MC. Chego no bagulho, eu sempre bem tranquilo, vai mostrar o meu desenvolvimento. Logo tu quer da favela, tem aqui os ideais. Logo tu que usa tuas cordas vocais. Você é branco e eu sou preto. Punição da polícia são iguais? Eu entendo essa porra, né? Só que eu também o meu veículo, mano, é com sabotagem. O branco e o preto unido, que cala o ridículo. O branco, o preto unido, cola o ridículo. Isso é clubismo. Tem vários que colam com o preto no gueto só para falar que combate o racismo. Disciplina. Aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima. Já era, eu faço R.A.P. Deixa só sua camisa, ela rima mais do que você. É verdade, pode crer, sem caô. Até porque até onde eu sei ela chegou no lugar que você não chegou. Então repara, é isso que eu te digo. Cê tá ligado, mano, e facilmente eu te divido. Pode pá, meu mano, cê nem brasa. Mas se for papanha pro gris, eu prefiro ficar em casa. Já era, meu mano. Cê tá ligado, pode ter certeza, faço improvisado. Eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado. Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado. Até você que tá hypado vai dar papo de frustrado. Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo. Então cê fica em casa que ano que vem vou de novo. Vai de novo não, meu verso entendeia. É muito nini pra você ganhar uma aldeia. Imagina um nacional, o verso é bacana. Frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana. Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado. 25 chamado de playboy, eu perdi roubado. Então repara, mano. Aqui, na moral, cê tem 30 paulista. Eu tenho um mundial. Eu não sei o que é, eu perdi roubado. Que engraçado. Quem é que tá dando papinho de frustrado? Já era, mano. Cê tá ligado ou cê acostumam? Porque, mano, eu tô rimando e cê não rima porra. Mas não é pá. Para de graça, meu mano. Eu falei que você parecia o puro osso, de repente. Mas é mentira, você não é o puro osso. O puro osso sou eu. Que a morte tá na sua frente. E sabe, meu mano, que não fica no caminho? Cê falou da rima, mano, ela vim. Que ela rima mais que tudo, tá rimando fraquinho. Tô rimando fraquinho, mas, mano, tá bom assim. Eu faço isso do início ao fim. Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia, mas eu não pensava que era tanto assim. Nem assim não tem o vento. Tinho, claro, tá ligado, cuzão. Te aponta o rima, não te aponta o dedo. É, pode crer, meu mano. Deixa só eu te dizer. Você pode até apontar o dedo pra mim. Batei um pra mim e três dedos pra você. Aê, meu mano, na moral. Esse é o fiel proceder. Tão vendo você apoiar. Corre não, corre não. Tão falando pra você. O meu parceiro tá equivocado. Acho que você já ouviu errado. Eles falaram o caralho, cuzão. Esse verso do Johnny é decorado. Eu tava te falando do outro lado. Nunca corri, mano, eu tô na sua frente. Você é a morte, eu sou a vida. Minha prima agora acaba com o presente. Cada palipá, comida pra fazer. E uma porrada de sol pra escrever. Rex pra gravar. Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo devorando pra você. Aê, meu amor, eu tô na minha escola. Hoje, meu amor, a minha batalha pagou tuas contas. Aê, faz favor, amigão. Epa, você tá de brincadeira? Quer falar pro Prado que ele passou roubado o seu hipócrita? Você faz isso toda quinta-feira. Tá falando o quê? E agora você quer falar? Falou do meu aliado. Aê, não, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, aê. Mais um arrinho, mais um arrinho. Quem falou do meu aliado? Ai, tá vindo no meu trabalho. Blá, blá, blá. Tão falando do seu aliado. Você estava brigando, você vira a casaca do caralho. O 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 E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa. Tá tranquilo então, faça uma improvisação. Se não dá pra pagar teu Uber, vai atrás do caminhão arrastando a cara do chão. Aí, tu fala aqui pra chora aldeia? Vou além. Como foi? Tu parece um clope, me desce de meia. Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa. Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas. Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho. Porque esse que é o movimento. Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado, que é 200% do seu talento. Na minha época, irmão, o rap subiu. Todo mundo comentando que o museu decaiu. Por que será que os seus loucos sumiram? Cê tá ligado, mano? Mesmo assim, eu admiro. O museu caiu, parceiro. Isso é mentira. O meu ovo. O museu caiu, mas eu vim levantar de novo. Não interessa. Isso é fácil de meia. Não serve de nada sem ter proceder. Falou que eu sou gay. Cê tá de preconceito. Se eu que sou gay, por que cê pegou no meu peito? É desse jeito. Parceiro, não me sufoque. É batalha de rima, não é batalha de toque. É batalha de toque, cala tua boca. Pego de novo pra mostrar que isso aqui é intimação. Então cala a boca. Se eu não faço a... Ah, ah. Como assim copiar o cante? Agora aqui cê pede. Tá falando que é daqui dele? Está tipo um app. Pé. Cê vai morrer. Mas não sabe que vai te matar do porco. Não, ele não tem problema mental. Sabe que agora aqui manda o bem. Porque ele não sabe fazer rap e a Tchallibral. Só os loucos sabem. E você não sabe nada, tudo bem. Agora faz sua implominação. Mata esse bebê, a Tchallibral vai virar chorão. Ah não, cê tá chapando. Não adianta, Tavinho, cê quer lacrar. Tá falando que só os loucos sabem cê é louco. Porque tomou todinho sem agitar. Não, cê tá batalha de amando. Bora, bora, bora. Tô pensando tempo no releito. Faço rap bom com sentimento. Cê não entende o que eu vou te explicar. Depressão queria matar. Rap me ensinou me matar. Se você gosta da tentativa, cê vai morrer de tentar. Porque o Apolo não vai deixar cê ganhar o placar. Oportunidade nós não pode deixar passar. A vida é como o bem que hoje faço questão de assoprar. Então, Zé do Aitiga, o seu nome da lista. O Barreto rima como um bom arrependista. Eu trouxe a vontade, eu trouxe a verdade. Uns tem oportunidade, outros são oportunistas. Você falou que a depressão tentou te matar e depois você se matou de tanto tentar. Cê tá certo, porque esse é o progresso. A tentativa faz frustração e a frustração gera o sucesso. E no final virou um boi, mas ele quer um gado difícil no nariz. Esse gado é adestrado. Por isso que eu te mato, ele é fraco. E chora os pretos, fica de canto que eu te esbanco. Esse M, Charles, dá mais pra Charles Santos. Charles Santos é o recato. Olha só que Charlie não é ironia. Fácil, Charles Santos é diferente. Eu puto o seu pé no mapa e não há fofoca em dia. Oh, e há fofoca em dia. Essas conversas vocês separam e falam com as suas tias. E aí, por que você tá ligado, tu é moleque? Faz seus vídeos pro YouTube, deixa que nós faz o rap. E não faz o rap! Oh, 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 oh. É mercado e trouxe o tudo nessa, tô com medo agora de morrer forcado. Jare, você não tem que rima bem, você tá improvisando, mas só de selecionar essa galera toda e ainda tá esperando. Mas sim, filha, você tá ganhando plantas, mas sim, é verdade. E tá no bom, ela não tem nada mais. Vem essa moça, ó, não tem nada mais. Calma, eu tô me sentindo de hoga ali, seis meses. Agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pop 13. Ah, 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 ah. E não vai se cansar do mundo. Tem muita só quem tem um pop, lá em Braga, de baixo do Viabun. Pô, ô, a gente... Pô, a gente, pô, a gente, pô, a gente, pô, a gente... Só que o Acabou é um tempo, não traz seu fã-top, você também me viu no banco, tem o seu ouvido no YouTube. O Acabou é isso, esse aqui é o momento, mano, foi só uma rima, mas você foi burro e não contou o tempo. Você tá projetando, agora eu não entendi que papo doce foi o que você tá falando, é do Projeto Boca Boca, uma fita, quem joga é onde geral, mas onde era mesmo a carinha de cabelo? Onde é que você ganhou? Você tava apresentando, fala pra ele quem ganhou, afinal dá especial fim de ano. Ninguém sabe, tá gravado. Fala lá, olha o resultado. Quem ganhou o fiel de Marte, o monstro eu não tava lá, mas tem uma coisa aqui agora, é melhor perguntar, rapaziada vai sujar pra tudo. Quem foi o campeão do Marte, o monstro, que não é esse? Você vai arrumar bem? Até a chuva chegou. Chegou, desanima, até a chuva tá caindo o teu nível e tu arrima. E como é que eu te sente, você é incomum, eu fui o seu sustento e por que tá de um a um? Aí, isso daqui não é figuerense, aquele pau que tu levou na Liga Cearense. Mas agora eu tava forte, mas quem conhece pica também foi na primeira fase. Na primeira fase e depois? Como tá um a um? Agora vai ser dois. Eu tava forte, mas eu te ganho agora, sinceramente o teu nível aqui só evapora. Nossa, agora é doido, meu pancinha é fruto. Parabéns, albe. Pelo menos apa�imento, pai agora, ame. Pelo menos apaixo. Me ensina com você, barulho. Pelo menos apaixonado, rapaziada. não vai ser sujo dobro, porque mas chega tranquilo, se é pra jogar eu não ligo ele sai do cu do Thiago e se você sai do cu do Igor alguém sabe que é? se é homem ou se é mulher irmão, pra mim você só que tá fazendo drama, não tenho medo na sujeira, porque eu já nasci na lama aí, então se pode meu irmão, não é questão de patrocínio ou de visualização, simplesmente aqui a rima nós não desconta se fechou com o empresário, então sustenta sua bronca tipo assim, tipo assim não é pra ele sair do cu do Igor quer jogar sujo, sai do cu do Orocha e Johnny, depois vem falar comigo mas ele quer falar da Ventes, então façamos assim sou MC de Batalha e Ventes rima pra ganhar de mim da hora, mas você foi nilista acha que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista, isso que é diferente por isso, mano, deteriore você quer diminuir o cara comparando com os melhores mas, já chega tranquilo e calmo já pra mostrar pra você que o bagulho é sempre o verso que tem que ser interpretado não tem nem como, mano ele ser zoado compararam ele com os melhores você é tão ruim que nem tem como ser comparado não se confunda sinceramente, jogador tenha lesão, não se contunda eu vou rimar no de segunda a segunda falou de Johnny Orochi o Big Mike já tirou o pé da sua bunda mas, cadê o Bigão aqui? mas, insinua! agora o Pedro do Rap vai cair na bunda sua Aê! se mete um low na verdade esse não vem da sua que eu faço freestyle e eu sou sagaz uma final que a gente se encontrou puta, eu ganhei 10 mil reais e agora o do Rap evoluiu Ganhei Tupic, agora ganhei do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio, o bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo Cê quer ganhar do melhor do Brasil, mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo Aí meu amor, sinceramente, deixa eu te matar Aqui é viagem, rap não é massagem, eu tô te batendo, procura um spa Na verdade não procura um spa, faça meu rap de improvisado Na sua visão eu sou o pior, na visão deles o mais esforçado É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim É o mais esforçado que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro coliseu Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você falou pra mim que você é esforçado e eu sou o pior, mas você tem certeza O meu esforço me fez seu primeiro do ranking, eu ganhei 3 mil e tem comida na mesa Então muito bem, cê sabe quem ganhou a gana foi a rainha Cê pode ser até o melhor de SP, mas sua luta nunca vai ser maior que a minha Tarde meus amigos, tudo bem? Mesmo eu estando na noite? Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborado Eu quero agradecer pela sua presença desde já E dizer que se você já deu like, eu agradeço muito Agora, se você quer receber o salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza tudo fica tranquilo Cada hora, pode ser, você vai assistindo nossos próximos vídeos aí, ó Entendeu? É isso mesmo, bora de vídeo, é nóis